Música 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 kato ya lesta em casa só e pú willa e-ká len liu boquí a rally balé lé moque yale le moque podáko e anci dileként buwanyolo jato pa moque yo venya e búganya waniwago ANY ou addoboo boquí Mas lábou, moquinha. E e e e wani lua vôja moquinha o. O golele de karo, jile gogoyin moquinha o lele dikan o. Móyabara, mode o lele de Togo moquinha, gana moquinha, abidjan moquinha o. O lele de lome, moquinha o. Ha! A sala. A sala, tabi kani, awu sa. Kini ijebe, esokani, nile yoba. Bena nite, dele yibo, kakiribu gugabaye, awon lo yibo amako yimi, war not. Taw! Esok iyi, awon lo yibo amata adada, ene toba walu na njulia. Awon lo yibo amata adada. O di, sinora. Nile yoba, on minamako yimi, awusa, on minamako yimi, asala. Se ava e sou e lá amado Se ava môme e anso koro kile ou se okoro jú ou e sou e abru ou nem belare e sou e ou unere ou nem belare e sou e e se ava ou nem biv e se sin lá bó lá tí bón e a djagare ou lá sal e fó rú kó amén amén tí mbá y só rán ná ná lú kó ná mbá 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 Música O que você quer dizer? Ela lékejiz, okuta, e o ton polara vantão. Awa o jiji fri, non ama fi alai i da, e adiwa i e lá mou. Quem ou lê ou bisse kere Ti bandar ou alai Ah ou lê ou fupo Se a wari alai Ou li se disiona Não ou manquem si Mas lê magia ou Se a wambou mi Se a de pê Otoninkan mi Ti ou obi wa Ti ou anbaga kada ou Se a teri E surou a yera E gran E en du É Bi akwere Bi kenyaman lala E pê Okonu lê ou Mi ba ou lasikon lo jounou Se a ma pê I dagwera touma Bafi siren a juelou mi Okanri yama avale E pê E bako ou lô Mi ba ou lasikon Tadja ou fil la si O finim a pê Ayem fogon Koko jow Ora okonu Anabbi metameng lo kousi Okonu totinu Se da wambé Okonu totowoye Okonu totowoye Okonu 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 A fowon fambé Tadja kubaya Okonu totowoye O konie katokonu O konie kenyawan jje O j Mir Okonu 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 Kone Okonu ee 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 É, 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 é. A CIDADE NO BRASIL O 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 BRASIL 4 x 0 32 9 8 32 9 8 e defini number casi plus 2 3 4 8 1 3 3 1 5 5 1 1 1 e boda da plus 2 3 4 8 0 32 9 8 32 9 8 namba kiji plus 2 3 4 8 1 3 3 1 5 5 1 1 1 ije namba nigeria namba kotonu eki mfu yini ya na plus 2 2 9 5 4 6 5 1 9 2 8 eko bakiji plus 2 2 9 5 4 6 5 1 9 2 9 e darakomwa lele wasa wu aki iba amon ema fiyo ngusile o e darakomwa te eba si darakomwa watan ema sendi linki lati nou grupu kan wasi nou grupu ye o e se ke se te wati sendi a te yi aki linki te sendi ngon yon yon jade a se fe fidi o kan lati tau be eba sendi fidi o wa anwa ni nou grupu ye godol yon pe efe sendi kini tu mwaba yi wo wo kini ngon risi tu mwaba ti aprufwe e sendi e so na sendi stikao a feo njebo a feo a yye wako ni yele aki iba amon efe tojo a wara li ifi azbali ya iwi a tibuka eka siwa afe feo beri ni pa isi e ina biluri ya kose jayi eka siwa ki iso feo uwele e sewa adura waba u a yye wako ni yelew irew irew irikabiti pa ma yi wo li eni koka waa pa ma yi wo li eni kika waa pa ma yi wo li eni kika waa pa ma yi wo li eni kika waa Che, 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 cigarei ao pé, vici, pai, eu vou puder, ó, cuô, te papuá, pani, pai, 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 pai. É, 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 e vácuá, vácuí, ó, digá. Vácuá, 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 vácuá. Vácuá, vácuá, vácuá.